Oi pessoal, eu sou o Ângelo Zanquete e estou aqui novamente para trazer um novo vídeo. E este vídeo é um vídeo super especial, tá? O canal chegou à marca de mil inscritos. Isso pra mim é motivo de muita felicidade, tá? Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no canal, as pessoas que futuramente também irão se inscrever aqui no canal, tá? Muito obrigado, muito obrigado pela confiança, pela dedicação, tá? Pela parceria, é isso que eu quero aqui neste canal. Além de ser inscrito, eu quero ter a amizade de todos vocês e principalmente a confiança. Que aqui neste canal você pode ter certeza que aqui sempre a minha opinião, tá? A minha opinião vai ser a mais verdadeira e sincera, tá? Aqui eu não vou fazer jogo de marcas, enfim. Este canal, como eu sempre falo, aqui eu não tenho rabo preso com ninguém, tá? A minha opinião aqui, a minha sincera opinião, tá? Não que a minha opinião seja a única do mundo. Mas a minha opinião vai ser sempre sincera e verdadeira. Nada que eu mostrar aqui pra vocês, tá? Nada, nada que eu for mostrar pra vocês aqui, eu vou sempre falar a verdade. Olha, o equipamento é legal, muito bacana, presta, mas eu também não vou meter pau em equipamento aqui, tá? Então, se o equipamento não servir pra determinada coisa que você me pergunta, eu vou falar, não, pra isso não serve. Pode servir pra outra coisa, mas pra isso não serve, tá? Então aqui, tudo que eu falar pra você, olha, pode comprar, pode confiar que é bom, que é legal, que vai dar certo pra você. Pode confiar em mim que aqui a minha opinião sempre vai ser a verdadeira e a mais sincera, tá? Então aqui, não vou fazer jogo de marcas, nada disso. Eu sempre costumo falar pra vocês aí, nos vídeos, nas lives, que aqui a minha opinião sempre vai ser verdadeira e sincera, tá? E eu fiz um vídeo, eu fiz um unboxing desta belezura aqui, ó. Pode ser sua, tá? A mesa de som da Tomate. Eu fiz um vídeo, resolvi fazer um vídeo, um unboxing, tá? Eu não sou acostumado a fazer unboxing aqui no canal, mas eu fiz justamente porque esse vídeo é muito especial, tá bom? Bom, pessoal, aqui está a mesa da Tomate, a TYT-007, de 7 canais. Vai ser o objeto do sorteio, tá? De mil inscritos. Já está quase na hora do sorteio, está chegando aí, tá? Eu quero fazer um agradecimento a todos vocês aí, a todos os inscritos que participaram, que ainda vão participar, tá? Então, aqui tá, eu vou fazer, eu não mostrei esta mesa ainda, tá? Eu só mostrei a caixa, ela está aqui dentro da caixa, mas hoje eu estou fazendo esse vídeo, além do agradecimento, para mostrar para vocês a mesa, tá? Eu vou fazer o unboxing aqui, Eu não costumo fazer isso no canal, mas eu vou fazer hoje esse unboxing aqui, para mostrar esta mesa, que poderá ser sua, tá? Poderá ser sua esta mesa de som aqui. Então, vamos lá, vamos pegar a caixa. Vamos abrir a caixa aqui. Vamos lá. Aqui está a belezura, a beleza. Eita, está durinho, está justinho. Aqui está a belezura. Está caindo tudo aqui, deixa eu tirar o cabo. Tirar aqui. Não vou tirar do plástico, tá, gente? Não vou tirar do plástico, mas aqui está a mesa de som da Tomate. Bom, aqui está a mesa. Não vou tirar do plástico, tá, gente? Para não desmanchar as coisas aqui, tá? Mas é a mesa de som da Tomate, de sete canais. Temos um canal, dois canais, terceiro canal, quatro, cinco, seis e sete. Eu costumo dizer o seguinte, é um, dois, três, quatro, cinco canais, tá? Eu conto esses canais estéreo aqui como um canal só, mas eles contam como dois, então são sete canais, tá? Então, o canal um e dois, temos uma entrada XLR e uma entrada de linha, tá? Nos dois canais. No terceiro canal, temos uma entrada de linha normal, convencional. E se você apertar este botão aqui, esta entrada de linha fica sendo uma entrada de linha de alta impedância, tá? Para instrumentos musicais elétricos, tipo guitarra ou um baixo, tá? E aqui temos os dois canais estéreo, tá? L e R, aqui dá para você colocar também algum instrumento, um teclado, enfim, alguma outra coisa aqui, ou qualquer outra fonte de áudio estéreo que você tem aí, né? Aqui o Phantom Power. Aqui a entrada de retorno, não é uma saída, tá? É uma entrada. Aqui temos uma saída de FX, que aqui você pode usar essa saída aqui para colocar em qualquer outro equipamento periférico de efeito, tá? Aqui uma entrada de fone de ouvido, e aqui as saídas gerais da mesa LR em P10, tá? Ela possui também o módulo USB, que dá para você colocar aqui este cabo que vem junto com a mesa, tá? Este cabo USB, tá? As duas pontas USB normais, tá? Você coloca este cabo aqui, coloca no seu computador, esta mesa fica sendo uma interface de áudio. Ou, se não, você pode colocar um pendrive aqui, reproduzir músicas, enfim, qualquer coisa de áudio do pendrive, ou até gravar no pendrive também, tá? Ela conta também com sistema Bluetooth aqui, tá? Dá para você parear qualquer equipamento que tenha Bluetooth, tá? Enfim, é uma mesa legal, tá? É uma mesa, ela é bivolt, tá, gente? Ela é bivolt, muita gente me pergunta. Aqui está o conversor para você colocar na tomada, tá? Ela aqui atrás, aqui atrás ela possui uma entrada USB também para você colocar na energia elétrica, tá? Direto na energia elétrica. Ela é bivolt, tá? Então, você pode ligá-la também via cabo USB. Mas, se você colocá-la, se você colocar o cabo USB e no computador, não precisa ligar na energia elétrica aqui, tá? Porque o próprio computador fornece a energia de 5 volts para esta mesa aqui, tá bom? Então, gente, esta aqui é a mesa da Tomate, TYT, que pode ser sua, tá? Eu vou pegar aqui dentro da caixa também. Deixa eu tirar aqui dentro da caixa para vocês verem. Tá? Manual do usuário, em português, tá? Aliás, tem dois manuais aqui. Esta mesa veio com dois manuais aqui do usuário, tá? Então, são dois manuais aqui que veio. Bacana. Se você perder um, tem um aí para ver. E temos também o termo de garantia desta mesa de som da Tomate aí. Então, como vocês podem ver aí, eu fiz este unboxing para mostrar para vocês aí a mesa que poderá ser sua, tá? Esta mesa vai ser sua. Você que faz parte do canal, que é inscrito, vai estar concorrendo a uma mesa desta aqui, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vocês viram o unboxing aí da mesa de som da Tomate, que pode ser sua, tá? No sateio. Mais uma vez, gente, muito obrigado de coração, tá? Muito obrigado mesmo pela parceria, pela credibilidade que vocês têm demonstrado aqui para o canal e comigo também, tá? Isso é muito legal, eu fico muito feliz com isso, tá? Espero poder passar todo o meu conhecimento, as coisas que eu sei para vocês aí, tá? De coração mesmo, tudo o que eu falo para vocês, tudo o que eu mostro aqui no canal, tá? Os comentários, tá? Tudo verdadeiro, tudo sincero, tá? É isso que vocês podem ter certeza que sempre terão aqui neste canal. Comentários, a minha opinião sempre verdadeira e sincera, tá? Ah, gente, deixe um like aqui, deixe um like neste vídeo, que este vídeo merece mil likes, tá? Mil likes pelos mil inscritos, tá? Comentem o vídeo aí, comentem o que vocês estão achando aí do canal, deem sugestões, comente sobre a mesa de som que vai ser sorteada, tá? Muito importante vocês comentarem este vídeo, porque este vídeo aqui vai se tornar base para o sorteio, tá? É isso que eu tenho que falar para vocês aqui. comentem bastante este vídeo, deixem bastante like, que este vídeo vai ser o vídeo de referência para o sorteio, tá bom? E mais uma vez, gente, muito obrigado de coração, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.